Fala torcedor, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo este vídeo. Queria dizer que crise no esporte. Crise seríssima no esporte como no Recife. Crise que, no primeiro momento, assustou alguns torcedores, surpreendeu algumas pessoas e alguns também até apoiaram uma determinada situação. Quando eu falo crise, um movimento inesperado que pegou boa parte das pessoas de surpresa. E acredito que até no momento inoportuno, tá? Nós vamos conversar sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Fala torcedor do esporte, todo mundo está acompanhando aqui o canal Morte Porto Show. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu não sei em que momento você está assistindo este vídeo. Queria dizer a você que o clima no esporte do Recife não anda lá dos melhores. É um clima de... inesperado, na verdade. Uma situação que eu, sinceramente, não esperava acontecer. Após um rumor na partida passada de uma possível saída do Enderson Moreira, ou de que a imprensa esteja jogando contra o esporte do Clube do Recife, mas sendo mais objetivo, o futebol pernambucano, numa declaração dos jogadores ontem, me pegou de surpresa. A verdade é que o esporte do Recife publicou a coletiva, como publica frequentemente, todos os dias, a coletiva do jogador para os veículos de imprensa. E, dentre a coletiva do Wagner Love, diversos jogadores, Michel Lima, Renan, Denis, Sabino, o próprio Wagner Love, foram dissertar a cercadia sobre o clima do grupo. Acho que o movimento justificado, vamos dizer assim, mas não neste momento. Não, na verdade, neste momento não, que neste momento é agora. Não no momento que foi declarado o comunicado, podemos dizer assim. Dia da morte de Dona Maria, dia, quer dizer, dia não, né? Próximo à morte de Dona Maria, um clima ainda de luto na Ilha do Retiro, uma situação de que os ânimos ainda estavam se acalmando sobre o caso do Anderson Moreira, que disse que a culpa do futebol pernambucano está onde está. É da imprensa pernambucana, em que ele ficou mais de 60 minutos aí, longe da sala de imprensa para conceder a coletiva. Enfim, e eu entendo todo o pronunciamento dos jogadores. O que complicou o peso foi Wagner Love dizer que os torcedores que não quiserem apoiar podem ficar em casa. a palavra mal colocada, o termo mal colocado, que é o torcedor, ele tem o direito de ir e vir. Ele pode ir para qualquer lugar, e ele tem o direito também de fazer suas críticas. Obviamente respeitando, tá? Pelo menos esse é o meu pensamento. Se você gosta de criticar xingando, aí é um problema assim. Mas eu acredito que o respeito é necessário estar acima de tudo, tá? Então, o Wagner Love erra, e muito neste ponto. No momento que ele tenta, como é que a gente pode dizer? É querer ditar o que o torcedor vai fazer. Então, eu entendo aquele movimento ali. É primeiro, para a proteção do grupo, para ninguém dizer que o grupo está rachado. É para proteger o Anderson Moreira, que o grupo está fechado com ele. E é para acabar com qualquer rumor de possibilidade que esteja acontecendo, uma possível separação entre o grupo e também já puxa o Anderson Moreira para esse balaio, podemos dizer assim. Só que o tiro saiu pela culatra, não é esse o ditado? Porque o Wagner se colocou muito mal e num momento muito ruim. Não se pode fazer declarações numa semana que uma pessoa muito importante do clube se foi. E além disso, o torcedor tem o direito de criticar. E vem fazer declaração. Eu sei que não pode fazer declaração. Mas o esporte acabou de empatar. Eu sei que o esporte ainda é vice-líder. Contou com os resultados dos seus adversários. Ele é muito largo, por sinal, o esporte do Recife. Na verdade, a gente também tem que considerar o demérito das outras equipes. Não adianta negar isso. Mas, poxa, olha, com minha pouca experiência Pouca experiência Sabia que aquilo ali Poderia não Como aconteceu Dividem muito a opinião, galera Dividem muito a opinião E basta isso aqui Basta isso aqui Isso aqui Para que o problema seja Uma avalanche Podemos dizer assim E para mim isso aqui foi a declaração dele Vamos dar uma conferida no vídeo Do Wagner Love Daqui a pouquinho eu volto Então Aqui está aqui A maioria dos jogadores aqui do nosso elenco Hoje tivemos uma reunião aqui Incrível, né Com todos os membros da diretoria Todos os funcionários daqui do CT Todos nós jogadores Comissão técnica E a gente queria passar para vocês isso Porque aqui o nosso ambiente é muito Muito bom, muito tranquilo A gente trabalha muito Para que as coisas deem certo Então o que a gente queria dizer assim Que daqui Para o final do ano São 11 jogos São 11 decisões E a gente quer fazer de tudo Para colocar o esporte No seu devido lugar Que é a Série A Então Não adianta Alguns meios de comunicação Alguns da imprensa Ou torcedores Quererem vir fazer alguma coisa Para estragar o nosso ambiente Nosso trabalho Que não vão conseguir A gente está muito focado No que a gente quer Então Assim Tem torcedores que vão apoiar E aqueles que não quiserem apoiar Podem ficar nas suas casas Que a gente vai tentar Sempre fazer o nosso melhor aqui Para conquistar os resultados positivos Então assim A gente queria externar isso Para fora Para não sair De uma maneira distorcida Do que a gente não Do que a gente não compactua Do que a gente não fala Então é melhor Então é melhor Assim As pessoas ouvirem Da minha boca Que eu estou falando aqui Em nome aqui De todo De todo o grupo E alguns jogadores Que estão aqui Do que Essa aí uma coisa distorcida Então dizer para vocês Torcedores Que quiserem apoiar a gente Estejam com a gente Aí nessa reta final Que vocês vão ser importantes Para aqueles que querem apoiar Aqueles que não querem Paciência Mas a gente quer que o esporte Conquista o objetivo Então é o que nós vamos fazer E é esse recado aí Que eu quero dar para todos Aí se algum jogador Aqui a mais Que quiser dar mais algum Fazer mais alguma colocação Em cima disso aí Aqui foi um elenco Que foi colocado aí Muita exposição Melhor ataque Um futebol vistoso De jogar Foi esse mesmo elenco Que está aqui hoje Então não adianta Vim aqui Querer fazer coisas contrárias Onde o único clube de Pernambuco Está tentando colocar o estado No lugar que ele merece Que é na Série A Temos aí os outros clubes Não tendo jogos Vão ficar aí mais de Praticamente meio ano Sem nenhum jogo Vários setoristas Do Santa Cruz Do Náutico Do Retro Não estão podendo fazer O seu trabalho Então nós ficamos chateados Com algum tipo de veículo Que vem aqui tentar Colocar palavras contrárias Daquilo que nós Não compactuamos Como o Wagner disse Então esse mesmo elenco Que fez Que está passando por esse momento Que algumas pessoas Podem colocar Como momento ruim Nós estamos segundo Colocado da Série B Não podemos esquecer disso E é esse mesmo elenco Que eu tenho certeza Que vai brigar Até o último jogo Para colocar o clube No lugar que ele merece Que é a Série A Tá aí pessoal Vocês acompanharam Wagner Love Sabino Falando e tal Eu como eu disse aqui Anteriormente Eu entendo tudo O que ele disse Tudo 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 Eu entendo tudo Pra mim O que pesa É o momento Da declaração Foi o momento Da declaração E além disso O Quem não quiser Fica em casa E tal Quem não quiser Apoiar Eu entendo também O que você quis dizer Mas não pode Pode cara Não pode Infelizmente não pode Nesse momento Num momento Que não dá O que custa dizer A gente está fechado Com o Anderson A gente está focado Nessas 11 partidas A gente quer o apoio Da torcida agora A gente precisa de você Torcedor Mas sem Segregar Sem separar Um do outro Sem querer Um favoritismo De uma certa pessoa Pra mim é isso Eu não vou me prolongar mais Porque eu acho que Esse é o contexto Da informação E todo o desdobramento Pra você Tá certo É isso Deixa a tua opinião Aqui embaixo Do que você achou Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra você receber os conteúdos Do canal Monte Port Show Live, vídeo, diário Pode e monte Imprevista, pré-jogo Pós-jogo Rumores, contadações e períodos Um abraço Até a próxima Valeu E aí E aí